A data que marca os 75 anos de aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma oportunidade para refletirmos e para olharmos tanto para a metade cheia quanto a metade vazia do copo. Na metade cheia, nós veremos que o tema dos direitos humanos vem ganhando espaço nas nossas sociedades, temos um crescente número de defensores, direitos humanos tem sido, em alguns contextos, um marco analítico, um marco de referência para pensar políticas públicas, para pensar legislação, entre outros aspectos da vida dos países. Por outro lado, não podemos ignorar essa metade vazia, uma metade em que veremos ainda muitas violações, muito desrespeito, desconhecimento ainda, 75 anos depois, sobre o significado dos direitos humanos. Eu tive oportunidade de olhar para esse copo, por assim dizer, durante o período em que exerci a função de relator especial para os direitos humanos, a água e ao saneamento entre 2014 e 2020. Se, em alguns países, eu presenciei esforços de realizar esses direitos humanos, de garantir um crescente acesso às populações a esses serviços, por exemplo, alguns países alteraram suas constituições para reconhecer o direito à água e ao direito ao saneamento. Por outro lado, eu presenciei muitas e muitas situações preocupantes, situações de violações, situações de descaso com populações com vulnerabilidades particulares. Infelizmente, a área de água e saneamento é uma área que exibe uma enorme desigualdade no acesso aos serviços. Via de regra, populações mais ricas têm acesso muito mais alto do que populações mais pobres, populações urbanas têm melhor acesso do que populações rurais, e isso acontece em quase todos os países. E é bom lembrar que o princípio da igualdade e não discriminação, o princípio basilar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está contemplado no seu artigo primeiro. Eu diria que os chamados procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos, que incluem relatores especiais, especialistas independentes, grupos de trabalho, são os olhos das Nações Unidas para enxergar os nossos desafios em relação aos direitos humanos, de uma maneira geral, sejam os direitos políticos e civis, sejam os direitos econômicos, sociais e culturais. Alguns já os chamaram de a joia da coroa dos direitos humanos, e de fato, pela sua independência, pela sua autonomia, pelo mandato que recebe, os procedimentos especiais devem ser muito valorizados e muito respeitados nas suas mensagens, nas suas denúncias, nos seus depoimentos, nas suas declarações. Então, é momento de pensar nesses defensores, que são os relatores, os especialistas independentes, pois eles têm um papel ainda muito importante a cumprir, para que esse copo rapidamente se encha de boas notícias e de cumprimento pleno dos direitos humanos.